Bom molecada, você que tá acompanhando aí essa nossa live stream, hoje eu resolvi abrir os packs aqui de madrugada, os packs de 100 mil coins Então, como eu sempre tô pedindo pra vocês, eu vou pedir pra vocês fortalecerem com aquele seu likezinho, se você é novo Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, eu estou em live stream exatamente agora, são 2h05 da manhã Estamos com 710 pessoas assistindo, quero agradecer todo mundo aí que acompanhou a nossa live stream Provavelmente essa noite aqui vamos ter também live stream, então fiquem de olho nas minhas redes sociais Temos aí packs de 100 mil coins, hoje saiu Modric, saiu Iniesta e saiu Cross Eu não tô podendo falar muito alto porque são 2h da manhã, eu não tô podendo me exaltar Tomara que eu tire uma cartinha e acorde todos os vizinhos, é mano? Mas vamos lá, vamos abrir o nosso primeiro packzinho e seja o que Deus quiser, molecada Vamos lá, eu vou abrir aqui, molecada, vou tentar abrir 6 packzinhos desses de 100 mil coins E tomara que a gente tire alguma coisa, tomara, tomara, tô cruzando os dedos aqui pra que hoje venha, mano Vamos lá, vou abrir o primeiro aqui e seja o que Deus quiser, mano Vamos, vamos Mano, não dropou bandeirinha na sua forra, velho Meu, meu Deus, já tiramos um chaca Chaca EA Sports, chaca, mano, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano, tirar um chaca é pra acabar com todo o queijo de Minas, mano Puta que, Los Paros, Carvalho, outro cara, mano Esse filha de uma mãe vem em todos os packs, mano Em todos os packs esse filha da mãe tá, mano Vai, mano, é pra encher a piroca de beijo mesmo, mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho Ai, meu saco, viu, meu saco, viu Vamos lá, molecada, segundo pack Abrindo packzinhos, tem que vir pelo menos uma bandeirinha Tem que vir um legend ou vir uma cartinha monstra, mano Uma cartinha monstra Vamos lá, mano, segundo packzinho Vem aí, vem aí Puta, não dropou nem bandeirinha nessa porra É informe, mano Zagueiro Puta que parola, mano Shawcross, mano Shawcross, mano Eu não sei quanto tá valendo, mas Tchananã, né, mano Mais um packzinho informe aí, mano Vamos ver Vamos ver se vem mais alguma coisa junto Vem porra nenhuma, né, mano Vem só jogador que eu já tenho aqui A maioria, ó, dá uma olhada Pelas barbas do profeta Deixa eu ver quanto que tá valendo Essa, esse packzinho aqui, mano Deixa eu ver quanto que tá valendo esse Shawcross aqui, mano Não deve tá valendo muito, né, molecada 24, 22, 25 Mano, é isso aí, molecada 25, é Deve tá valendo uns 20 mil coins Por aí, 20 mil Nesse packzinho de 100 mil coins Seleciona E vamos, crocô Não dropa bandeirinha nessa porra, velho Não dropa, velho Meu Deus Tiramos o Slimane, mano A EA tá de sacanagem, mano A EA só pode tá de sacanagem, mano A EA só pode tá de sacanagem mesmo, mano Só pode, mano Olha isso, mano Cê é maluco, mano Esse Perim E o Kagawa Eu já tirei ele umas 30 vezes, mano Puta que ô pariu, velho Ai meu Deus do céu, velho Ai meu Deus, cara E agora sim, galera Nós temos três packzinhos monstros Pra serem abertos Três packzinhos monstros É agora, mano Vou abrir, mano Sai de mim Dropa bandeirinha, mano Dropou bandeirinha, mano Dropou bandeirinha, papai Dropou bandeirinha, mano Mano do céu, do céu, do céu Quem que é, mano? O Peter Cech, mano Vai tomando o zonho da galhava, mano Puta que pariu, mano Peter Cech, mano Peter Cech, velho Mônico Eu quero uma cartinha azul, filho do puta Ai meu Deus do céu Eu tô ficando puto, mano Tiramos o Peter Cech, mano É pra acabar mesmo, mano Ah, Jesus Ah, Jesus Ah, Jesus Ah, deixa eu ver aqui, mano Olha isso, velho Mano, só veio o Peter Cech O Peter Cech Se bobear, deve estar valendo uns 20 mil, mano Nem sei se tá valendo isso Deixa eu dar uma olhada aqui No comparar preço É isso aí, molecada Ó, tenho aqui por 20 mil e ninguém compra 18 mil Pô, aí é sacanagem, mano A EA Sports tá me sacaneando, mano Cruza o dedo, mano Cruza o dedo Mano, porque dropou bandeirinha Dropou bandeirinha Mano, e agora Agora vai, mano Agora vai Olha nos meus olhos, e aí? Olha na minha pupila, sua filha de uma mãe É agora, mano Dropa bandeirinha, dropa bandeirinha Não dropou bandeirinha, mano Mano, a bolinha é gigante, mano Puta que pariu Barzagli Barzagli Ah, senhor, mano Ah, senhor, mano Devo ter cuspido na cruz na outra encarnação Só pode, mano Marshall Mano, eu devo ter, mano Nossa, eu devo ter sido um cara muito ruim na outra encarnação Não é possível, velho Só pode estar de sacanagem Só pode, mano Bom, molecada Último pack, mano Agora é o último, mano Puta, deuses do futebol, mano Olhem por mim, mano Olhem por mim que eu vou abrir o último, mano Eu vou abrir o último Dropa bandeirinha Não dropa bandeirinha nessa porra Olha a bolinha que foi Muito, mano Mano, não acredito Insigne, mano No pack de 100 mil, mano É pra acabar, mano Só pode, mano Só pode ser zoeira Só pode, mano Eu não tô acreditando, mano Meu Deus do céu Dá uma olhada No que veio No que veio Veio o Coman que eu já tenho Tudo isso aqui eu já vi Pelo amor de Deus Uma cartinha Uma só, mano Uma cartinha azul Pra gente comemorar Uma só, mano Bom, molecada Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fortalecer Com o seu likezinho O seu likezinho é muito importante pra gente Vamos ver se a gente bate 4 mil likes nesse vídeo É muito importante aqui Ajuda muito A gente manter esse pique aqui Abrindo os packs Vocês sabem que os FIFA Points Estão o olho da cara Se você é novo Clica aqui embaixo No botão inscrever-se Provavelmente essa noite Eu vou estar fazendo live Na Azul também Vou abrir packs Não fique aqui comigo Que nós teremos Muitos mais packs aqui Quem sabe Tirar uma cartinha azul Conto com vocês Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E fui, molecada Tchau